E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Galera, hoje o negócio é o seguinte. Esses dias atrás, eu anunciei aqui pra vocês que a gente tem aqui um jet ski no canal, aonde ele vai participar de vários vídeos com a gente, que é esse jet ski aqui, mano. Olha essa nave, meus amigos. Olha esse jet ski, mano. Esse jet ski, mano, é muito chave. Cê é louco? Eu vou dar até uma ligadinha nele, né? Pra vocês pegarem e sentirem a pressão do bicho, ó. Olha isso, rapaziada. Olha o ronco do bitelo. Chave, né, mano? É, mano, não tem como nem não causar com esse jet ski aqui. E assim, eu vou fazer hoje um desafio, mano, aonde eu vou até o lago da minha cidade com esse jet ski. Esse bitelo aqui, ó, coisa linda. E pra ele, mano, nesse desafio vai ser muito difícil, porque o oponente dele vai ser o Uno. Esse Uno aqui, rapaziada. É, o Neira aqui do canal, que tá com a gente aí desde, sei lá, quando, mano. Faz tempo que esse Uno tá comigo. Ó, pra vocês verem, bichão é rebaixado, tem escadinha em cima. E eu vou fazer o seguinte, eu vou com o Uno e com o jet ski até o lago aqui da minha cidade. Onde a gente começou os testes com mulheres interesseiras aqui do canal. Vocês gostam muito desse quadro, vocês me pedem muito. E por isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Uno, vou tentar abordar alguma menina. E caso eu não tenha sucesso com o Uno, que geralmente é difícil ter sucesso com ele, eu revelo que tô de jet ski. Não sei se eu vou conseguir fazer isso daí, né, caso eu não consiga. Eu nem vou mandar esse vídeo pro ar. Então se você já tá assistindo até aqui, deixa o like. É sério, porque alguma coisa engraçada, alguma coisa legal aconteceu. E eu peço ajuda também de todo mundo se inscrevendo, mandando o canal pros seus amigos, porque a gente tá com a meta de chegar em 14 milhões de inscritos até final do ano. Tomara que não seja final do ano de 2025, tomara que seja desse. Então eu conto muito com a ajuda de vocês aí se inscrevendo no canal Mike021 no YouTube, hein. Bom, sem mais delongas, vamos pegar aqui o jet ski e o Neira, que tem os apetrechos dele, né. E vamos pra caça, rapaziada. Será que esse teste vai dar certo? Hoje a gente vai descobrir. Então bora lá comigo, vamos junto nessa aventura de mais um teste das mulheres interesseiras. Vamos que vamos. Ó, rapaziada. Minha amiga vem ali, mano. Eu já não sei, tá ligado? Tentar falar com ela, né. Oi. Ei, viu? Você tem um minutinho? Oi. Como você chama? Bárbara. Bárbara. Prazer, Mike. Prazer. Eu mudei pra cá agora, eu tô meio perdido aqui na cidade ainda, sabe. E eu parei por aqui assim, tava pensando em dar uma volta, sabe. Só que eu não conheço ninguém aqui. Eu vi tão passando, eu pensei, de repente, sei lá, você não aceitaria um convite meu pra gente dar uma volta aqui, sabe. Sabe, nessa região aqui, que é bem bonita aqui, né. Com você não. Tô gordo desse jeito? Você acha que eu tô gordo? Ah, né. Poxa, mas, eu tô louco, eu me sinto tão fitness, você anda treinando, sabe. Tô treinando errado. Tô treinando errado. Tô com certeza. Não, mas de jeito nenhum. Esse calor não dá não. Mas, olha aqui, olha que brisa fresca que tá aqui. Tipo, acho que tá o tempo ideal assim. Não, meu bem. Você mora aqui por perto? Se você quiser, posso até te dar uma carona até em casa. Não, obrigado. O carro tá aqui, eu te dou uma carona. Não. Sério mesmo? É, não dá. Ah, beleza. Gordinho, faz o motivo. Não, como que eu não faço? Eu, tipo, viu. Poxa, mas, é, é, nossa, as horas tem que andar sozinha aqui, hein. Meu Deus do céu, velho. Vou andar sozinha, né, você não quer ir comigo? Como que é? Chamei pra dar uma volta, você... Como é que? Eu vou pensando no carro ali, o que é que deu? Digete? Ué, mas você achou que era do quê? Na beira do lago? Hã? Você não falou nada. Ué, por quê? Você quer ir? Eu queria um ABC Uninho. Claro que quero. Ué, eu achei que você não ia querer. Ah, eu quero. Você quer mesmo? Não sei. Agora você vai querer ir comigo? Quero. Hã? Quero. Só tem um problema, tem que tirar o shorts. Você tem certeza disso? Sim. Ah, mas... Acho que dá, mas eu vou de shorts. Eu vou de shorts. Você vai querer mesmo? Porque, ó, já tá ali, né? Pode. Certeza? Eu tenho. Bom, bom, você que sabe. Você vai mesmo? Vou. Tirar o shorts. Vou tirar. Eita. Então tá, né? Caramba. O colete é seu. Você ganhou. O colete é seu. Eu te seguro, com certeza. Olha, eu fiquei até meio que com calor agora. Agora eu fiquei com mais calor ainda. Eu também. Quer ajuda pra fechar aí? Você me ajuda? Ah, eu te ajudo? Com certeza. Aí, travou? Não, vem cá então. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Eu preciso desamarrar aqui, que eu acho que tá meio preso aqui, ó. Ai, 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 hein? Aqui. Aqui. Mas, viu, você não vai se atrasar, não. Não vai atrapalhar o seu dia, não, né? Não, porque eu achei que tava até atrapalhando ali, porque eu te chamei pra ir. Você não... Oh, meu Deus, hein? Deixa eu colocar isso aqui, ó. Bom, eu levo pra você aqui, né? Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. Consegue subir aqui? Eita. Olha aí, hein? Agora. Hã? Agora. Viu, mas você tem medo ou não? Eu vou me segurar aqui em você. Você segura aí? Sim. Você segura firme, hein, meu? Porque o bichão aqui é forte, hein? Ó, o pessoal tá até tomando um banho ali, ó, se divertindo. Nossa, agora deixa eu guardar esses shorts aqui, seu aqui, né? Vai que molha ele, né? Mas você quer com emoção ou sem, assim, sabe? Tipo, você que decide. Hã? Só com pouco de emoção. Não, mas nada a ver. Você achou que eu tava te chamando pra ir no Uno? Sim, amor, pensei. E só por causa disso você não iria comigo? Ah, é muito orgulho, não é? Não é. Mulher bonita. Como é? Tu é maravilhosa, né? Ficou assim, Tia. Deixa eu ver o negócio. Consegue levantar um pouquinho? Meu Deus, hein? Não, sério. Quando Deus te desenhou... Desenhou uma interesseira, né? Isso é interesseira. Só por causa que eu tava no Uno ali... Acho que é digno na voltinha, né? Mas eu acho que melhor eu andar sozinho, viu? Porque eu já ouvi um conselho uma vez. Antes só do que mal acompanhado. Né? Tipo... Quem me garante que você aceitou vir aqui só por causa do jet ski? E na hora que aparecer um jet ski melhor, você não vai me trocar por outro? Eu penso que assim, né? Eu acho que você é muito interesseira, velho. Eu acho que o passeio, mas pelo menos valeu a pena. Eu acho que fez a alegria do pessoal ali, né? Ali na beiradinha ali, sabe? Então, tipo... Acho que eu vou parar ali e é melhor você seguir aí sua vida, sabe? Melhor você seguir sua vida. Acho que é o melhor aí pra todo mundo, né? Oi? Não, eu não sou idiota. Tipo, eu sou sensato, né? É porque assim... Você tá decidindo aí por conta do... De bem material, né? Ó, a outra menina ali, ó. Se ela decidisse por causa do bem material, não tava perdido. Tipo, tava perdido mesmo, sabe? Chegar ela ali, ela às vezes não vai topar vir junto, né? Então, acho que tipo assim, ó. Eu acho que é melhor, tipo, eu ficar por aqui, ó. Vou parar aqui na... Aqui você decide, sabe? Melhor você... Não sou babaca, não. Não, não. Não, eu sou sensato, sabe? Tipo assim... Eu acho que alguém já deve julgar o outro pelo que tem. Então, tipo... Na verdade, eu não tô nem te deixando aqui. Eu tô me ligando. Eu acho que, tipo... É a melhor palavra raciocínzada aí. Eu acho que eu tô... Branca, sabe? Então... Pensar, pensar aqui... Calma, calma, calma. Eita! Você quer crescer e você que vai ficar brava? O mundo tá perdido. Até mais, viu? Que doideira, velho. Cara... Você tá vendo? Sério uma amizade, né? Agora, de... De GTI, você tá... Muita! Amorzinho, velho. Você vai entender, velho. Você vai entender, velho. Você vai perder. Deixa eu acelerar, cara. O motor é só, velho, velho. Eita, velho, velho. Não liguei com isso, não, velho. Ó, acabou pedindo a ajuda de vocês. Deixando um like, hein? Aqui nesse vídeo. Se inscreveram aqui no canal, tá? Tamo rumo a 14 milhões de inscritos. Pronto? Com a ajuda aí, ó. De todo mundo que tá aqui assistindo esse vídeo. Beleza? Compartilha esse vídeo aí, ó. Com seus amigos. Manda aí pra galera que você conhece. Que acha que um jet ski faz a diferença. Às vezes na vida de um homem. Que um carro, uma moto boa. Manda aí pra aquele seu amigo. Que vocês têm essa dúvida. Compartilha aí. Se inscreve no canal também. Beleza? Bom, vou fazer o seguinte. Mano, vou dar uma volta aqui no horizonte. Né? Vamos curtir um pouquinho. Vamos aproveitar esse jet ski aqui. Lindo, maravilhoso. E conto com vocês aí nos próximos vídeos aqui do canal. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho